Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar o final do filme Noites Brutais, lançado em 2022 e dirigido por Zach Kregger. Lembrando que a análise contém spoilers. Como eu já disse na análise de X, caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link no card acima, A nova escola de filmes de horror é muito mais interessante do que as anteriores, cujo único objetivo era causar susto e incômodo nos telespectadores. O roteiro era um artifício secundário e era considerado bom desde que fizesse casais de namorados se agarrarem de medo nas salas escuras de cinema. Toda fórmula repetida à exaustão cansa. Os filmes dessa nova escola, que vieram com a ascensão de diretores visionários como Robert Eggers e Harry Astor, trazem mensagens que extrapolam os cansativos jumpscares. E Noites Brutais é um excelente exemplar dessa escola. Com três arcos diferentes e diversos personagens, a verdadeira protagonista da história é uma casa localizada em um bairro periférico de Detroit. Para quem não está familiarizado com o histórico dessa cidade, ela já foi considerada o segundo polo industrial americano, mas tornou-se a cidade mais violenta do país devido às crises econômicas que devastaram as indústrias locais. Tess tem uma entrevista de emprego em Detroit e acaba alugando a casa porque todas as outras opções estão indisponíveis. O problema é que o imóvel já estava ocupado por Keith, que o reservou por outro aplicativo de locação por temporada. É nesse conflito inicial que o tema do filme é revelado, o privilégio masculino ou como o mundo funciona diferente para homens e mulheres. Como eles mesmos discutem, se aquela situação fosse inversa, Tess jamais abriria a porta para um homem desconhecido no meio da noite. E ainda que tenha sido Keith que a deixou entrar na casa, ela ainda precisa se certificar de que ele não é um sujeito perigoso. Nós enxergamos toda a situação da perspectiva de Tess. Por mais inofensivo que Keith tente parecer ser, cada tentativa nos deixa um pouco mais desconfiados. E a gente só descobre que ele é realmente inofensivo junto com a Tess, quando ele é brutalmente assassinado pela mulher que vive nos túneis subterrâneos da casa. O segundo arco do filme introduz o personagem AJ, um ator que estupra uma colega de trabalho. Apesar de parecer mais inofensivo do que Keith, AJ é um dos dois vilões do filme, que além de compartilharem o fato de serem estuprados, são os proprietários da casa, a grande estrela do filme. O que isso quer dizer? Para compreender o simbolismo da casa para a trama, é necessário contar uma história particular na vida do psiquiatra, psicoterapeuta e teórico da psicologia Carl Gustav Jung. Dois meses após a morte de sua mãe, em 1923, Jung começou a construção da Torre de Bollingen. Essa estrutura foi construída em uma região rural da Suíça, às margens do rio Zurich. Jung construiu a Torre de Bollingen sem energia elétrica e água corrente para viver, em suas palavras, em uma modesta harmonia com a natureza. Para ele, a Torre de Bollingen não era apenas uma casa do campo, mas uma representação simbólica de seu próprio sistema psíquico. Assim como a Torre de Bollingen representava a mente de Jung, a casa de Detroit representa a mente de seus proprietários. No terceiro arco, vemos que ela pertence a um estuprado e provavelmente assassino em série chamado Frank. Tanto no passado quanto no presente, sua superfície é bonita, inofensiva e aparentemente retocável. Todavia, nos corredores escuros de seu subsolo é que as coisas começam a ficar sinistras e sombrias. Como no sistema topográfico junguiano, a superfície da casa representa a persona consciente desses criminosos que parecem inofensivos aos olhos da sociedade. Vamos começar analisando como Frank age de maneira suspeita, mas sequer é questionado. Seu modus operandi consiste em se disfarçar de encanador e destrancar a janela do banheiro de suas vítimas para atacá-las durante a noite. Para isso, ele veste um uniforme que o identifica como Carlos, e mesmo sabendo que esse não é seu nome, o fato não causa estranhamento ao vizinho. Da mesma forma que Frank não levanta suspeitas, a casa também não, mas ambos guardam segredos terríveis em seus interiores. AJ também parece um rapaz inofensivo, mas como sabemos, ele também é um criminoso. Simbolicamente, ele compra a casa sem saber sobre seus túneis subterrâneos, onde Frank ainda residia. Isso pode ser interpretado como um desconhecimento sobre seus próprios comportamentos. Na sua interpretação, ele não acredita ter estupido de colega de trabalho como revela um amigo no bar. Mas depois que foge com o Tess da casa, ele se questiona se é uma pessoa má ou uma pessoa boa que se comportou de maneira má. Como eu disse, esse questionamento surge após ele ter ficado preso nos corredores subterrâneos da casa e de ter visto Frank tirar a própria vida. Caminhar pelos túneis o fez perceber que sim, ele é um criminoso essencialmente maligno assim como Frank. Perceba que quando AJ encontra os túneis, ele não sente medo. É como se ele estivesse familiarizado com a própria podridão. Os dois proprietários são pessoas diferentes que representam o lado mais obscuro da masculinidade. E a casa representa a conexão maligna entre os dois, suas mentes perturbadas. O interessante aqui é o contraste, pois AJ não se assemelha ao arquétipo do vilão, mas sim ao do bufão divertido. Já aqui, tem uma aura mais vilanesca. Talvez seja pelos papéis anteriores do ator Bill Skarsgård, mas ele simplesmente possui uma presença mais ameaçadora. Note que os outros personagens que parecem vilões também não são, a começar por Andrei, o morador de rua que reside no bairro. Quando ele é apresentado, Tess fica amedrontada com a sua presença, embora ele apenas quisesse alertá-la sobre os perigos daquele lugar. Outro personagem que parece uma vilã é a mulher nua que vive no subsolo e é descrita como uma consequência de gerações e gerações de relações incestuosas entre Frank e suas filhas e netas. Nascida e criada nos corredores da casa, ela é uma vítima dos abusos de Frank, o grande vilão da história. Essa mulher tem apenas um objetivo, que é o de se relacionar afetivamente no papel de mãe. E foi exatamente isso que Tess percebeu no final, depois de sofrer uma tentativa de assassinato por parte de AJ. O mal intencionalmente vilanesco esteve ao seu lado, supostamente oferecendo-lhe ajuda durante a fuga, enquanto a mulher nada mais era do que uma vítima de um homem essencialmente parecido com AJ. O momento de hesitação ao atirar nela sugere que Tess estava refletindo justamente sobre isso. Noites Brutais mostra que o mal não tem uma aparência específica, aliás, na maioria das vezes essas pessoas parecem notavelmente ordinárias, mas guardam segredos doentios, assim como a casa número 476 na rua Barbary. E se você quiser ver a minha nota para esse filme em um mini review, além de acompanhar meus posts sobre criação de conteúdo e psicologia, me siga no Instagram, arroba Minutos de Sanidade. E qual foi a sua interpretação de Noites Brutais? Deixe aí nos comentários, além disso deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!